Desta vez trouxemos um conjunto de equipamentos dedicados ao abate principalmente o abate corte, com um feller bancha aplicado numa máquina de 20 tornadas. Essa máquina tem a característica de ser uma máquina bastante comum no mercado nacional, nomeadamente com arvesters, daí poder ser também potenciada com feller. E depois as operações seguintes que são o abate, depois do abate, o corte e a rechega em que temos equipamentos adequados para a operação e com esse aviamento acabamos essa primeira fase. Depois apresentamos um espelhador, que não é um espelhador, é uma máquina diferente, é um protótipo, é uma inovação, é a primeira máquina mundial que sai de um espelhador e transformamos-a num processador de biomassa forestal, com a característica de qualidade material excelente, muito boa e adequada. Foi pensada e desenvolvida esta máquina para triturar o eucalipto. De facto é a espécie que mais abunda no nosso mercado e nós tentámos desenvolver uma máquina que possa fazer trituração da biomassa e do eucalipto com um nível de qualidade superior. Foi uma máquina desenvolvida através do fabricante Dobstad e que a Grumann aperfeiçoou. Nós fizemos um projeto em que desenvolvemos um tipo de corte com um fabricante canadiano que nos permitiu chegar a este compromisso que hoje em dia aqui apresentamos e que está a ter excelentes resultados. Acreditamos que com a crise generalizada que se alastrou pela economia nacional e europeia há um, pensamos nós, um método contrapor a isso, a inovação. Inovar e trazer novas alternativas e novas soluções ao mercado, no sentido de cativar os clientes e que os possamos conquistar no sentido de adquirirem estas máquinas, porque eles próprios também se interpretarem a máquina, veem que têm rentabilidades superiores e ganham mais valias em relação aos colegas do mercado. Portanto, esse é o nosso target, o nosso objetivo é esse mesmo, atingir novas soluções e atingir estes clientes com estas máquinas que lhes permitam desempenhar melhores missões e os seus trabalhos e ter melhores rentabilidades. Nós estamos aqui com a marca que representamos, a Aurobom, que é a líder do mercado e acessórios para as motosserras e que este ano lançou uma grande novidade no mercado, que é um sistema para afiar as correntes das motosserras de uma forma bastante rápida e cómpada para o motorizador. Esse sistema consiste numa pequena caixa amarela, numa corrente especial e, sempre precisado afiar a corrente, basta encaixar a caixa na lâmina, colocar a motosserra em funcionamento e afiar 3, 4 segundos e ter trabalho feito. Bastante, porque ele é, essencialmente, dirigido para o utilizador particular, que normalmente não sabe afiar a corrente e tem que recorrer a uma oficina ou, quando o faz em casa, não faz bem feito e os cortes depois não saem direitos. Por isso, o nosso mercado são dois utilizadores particulares de motosserra, que é bastante grande. Efectivamente, a nível de novidades, temos equipamentos da Via Corte, nomeadamente processadores de corte e, também, equipamentos de processadores da Derpes. Nós decidimos apostar neste evento com o intuito de desenvolver atividade na área florestal, que, até há bem pouco tempo, não fazíamos focos neste tipo de atividade. Dada a proximidade com as nossas instalações e, também, o meio envolvente aqui da albergaria ser bastante ativo na área florestal, decidimos fazer uma aposta forte nesta área da atividade. Efectivamente, é uma realidade. Nós apostamos em 2008 em Angola, temos lá uma filial desde essa data, que tem uma atividade muito semelhante à nossa cá, em, digamos, dimensões ligeiramente mais pequenas, mas com uma atividade semelhante a esta. Ou seja, equipamentos para obras públicas, construção civil, minas, túneis, barragens e, portanto, o mercado é um mercado que está bastante ativo, embora não seja um mercado que era há 10 anos atrás, mas que continua a haver as interessante e, daí, continuarmos a apostar fortemente nesse mercado. Efectivamente, é verdade, dada a descontinuidade das minipahs Tomas, nós decidimos apostar na Backend User, a nível de minipahs carregadoras e, digamos, será um espaço, o próximo praço, a nível de representação, será, efetivamente, a dançar com as minipahs da Backend User. Estes guinchos vieram inovar um pouco o mercado porque têm uma inovação tecnológica, que é este conjunto aqui, que é o desenrolador de cabo. Isto permite que, hidraulicamente, o cabo saia, sem ser preciso, há-se uma bonita para puxar. E, como tal, permite sempre uma tensão certa entre esta parte de cima e a bobina, onde ele está enrolado, o que não deixa com que ele, dentro, se prenda um contra o outro. Depois, a estrutura, não há uma estrutura aparentemente muito robusta, porque não tem ferro muito grosso, mas é feito em chapardoc, com uma tecnologia de ponta, em que tem uma resistência que não é fácil conseguir dobrar isto. Nós começámos com estes guinchos há cerca de um ano. E, não contava com tanto, mas, no espaço de um ano, já levámos 15 guinchos no mercado a trabalhar. É uma máquina muito versátil. Há fabricantes nacionais, com uma máquina que deixa a lenha para maior diâmetro, porque esta só vai até 40 cm por diâmetro do toro. Mas, é uma máquina versátil porque é facilmente movida num trator. Pode trabalhar a tratora elétrica, sem grandes transtornos. E, depois, é em relação ao preço. Vou falar com uma máquina de 15 mil e qualquer coisa em euros. Enquanto essas fabricadas por produtores nacionais, é de sempre de 35 mil euros por acima. Uma é o tipo baixo valor, 15 mil euros. E outra é o multar, outra vez, os aquecimentos. das habitações para sistemas a lenha. Porque o combustível, o gasol está caríssimo, a eletricidade também está muito cara. Isto dá muita gente a retornar a lenha. Depois, isto é uma relação de custo. Isto tira a mão de obra a uma pessoa, a uma motosserra, a gasolina e o tempo, basicamente, é isso. Em que uma pessoa só, com uma máquina destas, sem muito esforço, mesmo sem muito esforço, consegue fazer uma produção de três toneladas por hora. Temos já uma marca de trituradores florestais e agrícolas, com uma parceria com a Serrate, uma marca espanhola. São fabricantes. Nós vamos representar a marca em Portugal. Apresentamos diversas situações diferentes, desde os rolos, as maceiras. São máquinas que fazem uma trituração com tomada de força a mil rotações. E, essencialmente, com material reforçado. Temos os Guincho Ziegen, que é uma representação exclusiva para Portugal, de um produto norueguês. É o número um a nível mundial da sua especialidade. Uma marca que já está conceituada no mercado português e irá vender por si só. Dentro das concorrências que existem de marcas equiparadas, o produto está melhorado, está mais robusto, mais reforçado e apresenta um preço igual. Não digo melhor nem pior, mas um preço igual à concorrência e com mais fielidade. E penso que isso será o ponto de destaque, é apresentarmos o mesmo preço com um produto melhorado. Afonso Acosta é uma das empresas mais prestigiadas no setor de maquinaria florestal em Portugal. Fabrica reboques e gruas florestais, cabeças processadoras, compressores de rama, arrancadores de cepos, entre outros equipamentos. Conforme nos contou o gerente, António Costa, a firma trouxe a esta edição da Expo Florestal como principal novidade um traçador de lenha automático. A Alcosta tem apostado na internacionalização. Exemplo disso é a presença da firma na próxima edição da Feira Helmia Wood, que se realiza na Suécia em junho de 2013 e é provavelmente a principal feira mundial de equipamentos para a floresta. A Afonso Acosta, sediada na região da Barrada, está a modernizar os seus processos fabris e nesse sentido irá mudar-se brevemente para umas novas instalações que terão as mais modernas máquinas metalomecânicas e os mais avançados processos de gestão industrial. Música 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 Música